salve rapaziada tá começando mais um vídeo no canal diretamente antes de mais nada que que tem que fazer compartilhar com os amigos de vocês aquele espírito que tá vendo um vídeo aqui ó vai sair dois vídeos por dia no canal às 6 horas da noite que eles piquem tu então já vai compartilhar se inscrevendo e ativando o sininho e não pode se esquecer de comentar ideias de vídeo para a gente trazer aqui para vocês mano não pode esquecer de fazer isso ó a parada é o seguinte eu chamei os dois aqui eles nem tá sabendo mas eu vou falar agora a gente vai prender a Bruninha e o Farias no banheiro certo eu sei que eles têm muita coisa para conversar tem muito assunto pendente para resolver então a gente vai prender eles lá no banheiro e a gente quer saber o que vai ser conversado lá e eu tenho certeza mano que vai dar muito bom e tenho certeza também que alguma algum assunto aí que a gente não sabe a gente vai acabar descobrindo então vambora vambora já vai deixando o like aí para você ver o bagulho que o bagulho está tentando é isso aí deixa bastante like e outra entra nos outros vídeos do canal aí também já assiste deixa like todos os vídeos comentem todos os vídeos que a gente tá de olho em todos os comentários é isso aí todos os vídeos estão muito muito bom todos os vídeos estão muito bom vamos aí mano caraca a gente tem que pensar em alguma forma de levar os dois para o banheiro né nem tinha pensado nisso esse vai lá ver já é macaco velho já sabe tipo né sei lá apesar que o banheiro lá de cima tá uma bagunça mano tá uma bagunça é sei lá mano vamos aí vamos para um jeito de levar isso para lá vamos embora 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 é a gente vai chamar eles para pegar as coisas porque tipo o banheiro tem algumas coisas no lugar então a gente vai chamar eles para pegar as coisas no lugar então a gente vai chamar eles para pegar as coisas no lugar tá bem para você falar que ele vai pegar o bagunça então vamos aí vamos embora Bruninha Farias Cadê o Farias? Cadê o Farias? Acosta aí mano, vou pegar as coisas, desculpa mano, vem pegar as paradas de vocês para a gente lavar o banheiro Lavar o banheiro? Não, eu e ele e o Pozo e a Dudinha vai lavar Eu e ele e o Pozo? Mano, eu e o Pozo e a Dudinha Pega só as coisas aqui mano Aproveitar que eu já dei uma organizada Caraca, o Pozo arrumou tudo no erro, tá suave Só pega o que tiver de vocês aí Vou pegar bastante ali Mano, tinha uma Tinha uma Eu acho que tinha O cabelo martizante do do Oi? Então olha aqui Dá um salve para o canal aqui vocês dois Por que você está gravando? Vocês vão ficar presos no banheiro Passa a chave, passa a chave, passa a chave Passa a chave Rápido mano, rápido Pronto Tchau Obrigado Vai ficar preso no banheiro Não pegar nada, está arrumadinho o banheiro Vai pegar o que? Brincadeira Ae Conversa o que tiver que conversar aí Todas as mágoas Faz o que tiver que fazer aí ó Que a gente vai deixar vocês presos por muito tempo, tá? Eu tenho que viajar mano Aí é cada um com seus problemas Ela nem sabia que ela tinha que viajar Mas agora vai ter que ficar presa É, agora vai ter que ficar ali e não vai mais Então vambora Mano, eu tenho certeza Calma aí Mano, sério, de verdade Eu não estou aguentando você essa semana Eu não quero que eu venha com você Mano Estou na mesa Você é uma revolta aqui Mano, eu tenho certeza Mano, certeza Tem uma câmera Tem uma câmera Certeza Os lugares óbvios Mano Parou, 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 parou Ó a câmera, a câmera, a câmera aqui ó Ó a câmera aqui, a câmera aqui, a câmera aqui, a câmera aqui Câmera aqui, a câmera aqui Ai caramba Mano, vocês viram? Ele esperou Minha cara Cara Chega Você não é cavaleiro Gente Não gosta de tipo de brincadeira De prender no banheiro Ai gente, eu não quero Eu não estou suportando o Farinha essa semana Eu não aguento mais Eu quero ser esse banheiro novo Sai, tira a mão de mim Eita, parou, parou Isso é mentira, tá gente? Ela está falando isso só porque Veu a câmera Eu e Claro que não, Farinha Vem, Florinha Sai, tira a mão da nossa Da minha Da nossa filha Não, eu sou tia dela Da nossa filha Não, eu sou filha da Esther Eu sou tia dela Mas por que você ia falar da nossa filha então? Da nossa sobrinha Que filha que é, Farinha? Você que falou, viu? Eu falei, tira a mão da nossa filha Emocionada Ela ia falar Ah, Marinho, eu estava gravando Ela me enterrou Ai, Farinha, está bom Marinho, eu vou discutir você Você está muito chato Sério, eu não estou suportando você Eu estou muito chato hoje Você fala um marinho Eu quero vontade de quebrar você Que verdade Eu estou muito chato Você está suportável, mano Por que? Você está suportável Fala por que? Ai, Farinha, não fala no meu ouvido Como? Acabem aqui então Vai ficar ouvindo todo dia A gente assim Então, Bobão Como? Quero falar com você mesmo? Vai falar Ai, a gente vai parar correndo, entendeu? O que eu fiz, mano? Bom, você não queria falar, meu? Não vai falar, meu Não vai falar, meu O que é meu mensagem? Minha mãe? Kelvin Por que eu não consegui sair? Não sei Daqui no celular Responde logo, mano Ele Ai, não enche meu saco Para isso Ficando como ela vai me bolar Ela brigou comigo Me pediu um abraço do nada Ai, ela falou Frisão, a gente gostava Do nada Mano, se você não for sair, a gente está na banheira Foi a última sexta-feira Hein? Que faria? Vai entrar você na banheira Eu não quero entrar Eu falei Você não vai entrar Porque você vai seguir Ah, tá Desculpa Né, Flora? Ah, eu falei no abraço Você vai ficar me xingando aí Igual um Eu quero você resolver Vai, fala aí Ó Você tem que parar De De ser chato Nem ter argumento, né, Bruninha Elas falam assim, ó Você tem que parar de ser chato Só isso É esse É o argumento dela Continua falando, vai Tem que parar de ser chato Tem que parar de ser chato Tem que parar de me tratar mal A frente dos outros Tem que parar de ser assim Tem que parar de não fazer as coisas que eu peço Pô, vai achar que eu sou chata, né Impossessível Não, vai ser chato Não, Farias Mas é sério Mas você sabe que você violou comigo Você mudou muito Você é muito chato Mudei não, Bruninha Ah, sim Mudei só Mudei só Que lado? Não preciso ir pra cá Por causa daquele moleque lá Mano Olha esse esplanando Esplanando Vamos dar foco aí Vai! Gente, ó O Farias queria que o mundo Girasse em torno dele, mano Não A gente nem conversava pelo WhatsApp Nada Direito Só conseguia Aí eu pulei pra próxima A fila andou no caso A fila andou Aí ele me cantava bem Não, mas você tava certo Aí você Ele fez música pra mim Você estava solteira Ele me cantava bem Você não tá errada Você estava solteira Ele é um menino Olá, tá mais tarde gente Você estava solteira Ele é um menino muito incrível Igual eu Eu também estava solteiro Ele é um menino muito incrível Eu também estava solteiro Eu tinha que seguir minha vida E aí Deixa eu terminar de falar dele, por favor Ele é um menino muito incrível E aí Top E aí Eu tive que Até ouro com ele Não Não Ele é um menino muito incrível Então a gente só tem que fazer alguma coisa Não Hoje eles não tem nada Graças a Deus, né? Não, de verdade Isso é muito chato E aí Ai Que engraçado Ai que alegria ser muito chato, mano Que que eu tô fazendo Mano Eu posso que falo Que que eu tô fazendo, mano? Que 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 eu tô fazendo, mano? Parou, sério Agora me dá um abraço de verdade é o idiota vai logo na abraço eu não quero tomar lá para Curitiba aí não fica também nem me manda mensagem por favor e para também nem mandar e pronto tá tá sem respeito não nossa mano abre e mete o louco no vídeo no papo antes de começar a gravar a gente tava gravando um vídeo canal antes da turma se gravou comigo antes de eu saber que tava sentindo baixo do mais ela tava lá embaixo comigo falou não sei o que lá vai fazer de mim você é muito louco hein você acha que você acha que eu acho ai Maria tira a mão de mim nossa não não tô brincando eu tô brincando é porque tipo assim gente eu fui demonstrar sentimento demais na última vez na internet e eu saí como é nada e eu trouxe né vem antes da orada para mano e aí nós gostaram de ficar preso eu trabalhei muito com o público chamei ele chato o vídeo inteiro ela mete o louco no papo tipo assim é fora das canas ela me ama não pedindo abraço é um poeta com a boca calada quem acha também mano mas é isso ó a gente vai ter que realizar agora porque a bruninha já tá atrasada para poder ir embora mas ela vai voltar né mano rapaziada quando você vai voltar vou voltar sexta-feira e sabe quem que vai vir para cá também aqui ó e não é isso mano deixa bastante lá e aí se inscreva no canal aqui na outra redação e body não é um vale para que a rosa e aí oi 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 oi